Foga da última lembrou bem forte É preciso amar As pessoas consinam Onde é uma conta d'água Sou um rão de areia Dizem seus pais que eu me entendei Eu não entendo seus pais Eu sinto fazer os pais porque Isso é um absurdo Com crianças eu me conheci Santos e o Robert no solo Música Música Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha reflito, tinha pão, tinha comida, tinha um coca de fome, né, Tói? Quem vai almoçar no shopping, levanta a mão. Quem tem dinheiro pra almoçar no shopping, levanta a mão. Quem vai 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 almoçar no shopping. Quem vai almoçar no shopping, levanta a mão.